No vestiário já tinha comentado que desde 2010 a gente todo ano finalizava pelo menos um título a gente tinha e até esse ano a gente não tinha ganhado nada e a gente era questão de honra continuar com essa tradição que era levar um título e esse ano foi com um sabor muito especial porque o grupo renovado, a manutenção de alguns atletas que vem jogando com o time desde 2010 então foi muito especial, esse ano foi muito satisfatório, falo por mim, foi o mais emocionante e mais gostoso